Fala galera, é o Firmeza, Chapax aqui trazendo mais vídeo, bom galera, trazendo a vocês mais um episódio aqui do Vida Real, tu vai deixando aqui like pra fortalecer e compartilha esse vídeo aqui com seus amigos, galera, galera, é o seguinte, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e não se esqueça de me seguir no Instagram, beleza? É arroba o Chapax, tá aqui na descrição, dá aquela moral pra nós, comenta qualquer coisa aqui pra poder fazer o engajamento aqui no vídeo, rapaziada, e bora que hoje é o dia do racha, meu irmão, vambora, cê é louco, mano, dando um pionzinho aqui pela City, né? Vai saber até quando eu vou ficar aqui na cidade, né, mano? Então, tirei o dia pra dar um rolezinho de moto, né, mano? Vou tentar pra cá, ó, eita, tô quase batendo no pão ali, mano. Aí, eu baguei essa moto aqui, mano, foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida pra eu ter comprado essa moto aqui, velho, o barulho que ela tá, tá... Ixi, será que tem polícia aqui atrás, mano? Não tem nada. Isso lá, deixa eu pegar aqui a rodovia aqui, mano, vou dar uma esticadinha na braba aqui, ó. Mano, essa cidade aqui é maravilhosa, mano. Não sei como o pessoal não curte pra esse lado aqui, mano. Eu morar aqui em Nova York fácil, tá ligado, mano? Olha que cidade bonita, mano, essa aqui. Isso é... Eita, pro mano, passou um milhão ali... Vamos testar a nossa ZX-25 aqui, né, mano? Ó! Ele tá no tanque aqui, ó. Caraca, ó, mano, essa legal louca ali, ó. Ó, 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 ó. 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 Toma. Toma, filha. Caraca, meu irmão, baguindo demais essa moto, velho. Isso que tá bloqueada, parça. Cê é louco, ó, maluco ali, ó. Nem sei que moto que é. Ó, é buzinão em pil... Ai, é pilantrão, mano? Nem sei que moto é essa daí, velho. Ó! O cara vacilou, foi embora, ó, lá. Caraca, a ZX-10 é brava. Olha ele aqui, ó, olha ele aqui, ó. Pô, é a ZX-10, mano. Que louco, mano. Tá manca dele, porque ela tá andando... A minha tá andando mais que a dele. Ah, agora o desgramado foi, ó, lá, lá. A ZX-10 é cilindrada pra caramba, mano. O bagulho dá um couro na minha face. O cara, acho que deve ser bração, né, mano? Pode pá. Parar aqui no semáculo aqui, ó. Eita, aquela rua ali onde eu tinha minha oficina que tava em projeto com o João Bola, né, mano? Filha da mãe lá sumiu, mano. Então eu acabei vendendo o projetinho da oficina. Complicado, né? Bom, acho que eu vou lá pro... Eita. Eu vou levantar e tem alguém me ligando. Deixa eu parar aqui no canto aqui, mano. Aí. Aí. Deixa eu atender aqui pra ele. Alô! Ô, ô, alô. Opa, isso. Quem tá falando? Ei, cara. Sou um cara que te trouxe pra ir, né? Ô, Rodolfo. Ah, me ligou de outro número, rapaz. Ah, sabe como é que é, gente? Tem que ter vários números, né, meu chegado? Ô, e aí, como você tá? Pô, tô tranquilo. Se liga. Hã? Tem como tu dar um pulo no porto? Ou tu tá muito longe? Cara, eu... Pior que essa cidade aqui, onde eu olho aqui, parece que tem um monte de porto, né, véi? É. Então, eu vou te mandar uma localização aí. Aham. Aí você vê pra cá que sua moto acabou de chegar, que a corrida é hoje, tá? Peraí, a moto chegou hoje, a corrida é hoje? É hoje. Meu, nem preparei a moto ainda, véi. Ah, relaxa, vai dar certo. Você tem até um conserto horário aí que eu vou te mandar, que eles estão confirmando aqui, pra poder mexer nela. Não, beleza. Manda aí pra mim que eu já vou encostar, então. Eu juro. Valeu, obrigado. Caraca, a moto chegou hoje, mano. Espero ali mandar a mensagem aqui pra gente poder ver qual o porto... Opa. Eita, pô. O porto é lá do outro lado, mano. Tá bom. Vou pegar a moto aqui. Caraca, mano. Hoje é corrida, mano. Eu nem me preparei pra isso, véi. Tá bom. Precisa se fazer bonito, né, mano? O cara apagou do viagem. Apagou o transporte pra cá. Vai apagar o transporte pra levar a moto de volta lá pra Subbingó. Já vou aproveitar e vou levar essa ZX-25 aqui, tá ligado? Eu tenho que fazer bonito do bagulho, mano. Tenho que vencer, véi. Caraca, viu, mano? Vai ser bala demais. Cê é louco, mano. É melhor participar da corrida, mano. Eu acho que se eu pegar ali... Deixa eu atravessar aquela ponte ali, ó. Acho que vai dar bom, mano. Não consegue cortar lá pro outro lado. Caraca, mano. Estou chegando aqui no porto da localização, mano. Nossa, eu passei por tantos portos, mano. Cê é louco. O que mais tem é porto de navio aqui, mano. Opa. Ó, cara, vai passar aqui. Acho que tem barulho, hein? Acho que é o navio que tá trazendo minha moto, hein, mano? Deixa eu ver. Caraca, agora eu tenho que ver onde que é a entrada, mano. Será que é aqui? Nossa, olha lá, olha lá. O navio lá chegando. É ali, mano. Tem que entrar ali atrás, ó. Pera aí. Caraca, que vez o tempinho já mudou de novo aqui em Nova York, velho. Parar a braba aqui, ó. Caraca, o carro desse maluco aí, mano. A Maroc V... Nossa, nem sabia que tinha a Maroc V6 aqui, mano. A brabona. Caralho, a Dodge ali. Opa, beleza? E aí, meu chegado, tudo bem? Pera aí, pera aí. Você que é o Rodolfo? É, o próprio. Caraca, prazer, Rodolfo. Pô, dá uma satisfação de conhecer pessoalmente, hein, velho. Eu vou junto, cachorro. Ó, tem uma boa e uma má notícia. Qual que você quer primeiro? Cara... Eu quero a Mar. A Mar? A Mar é que... Pô, cara. Então, é... A sua moto agora, ela tá sendo apostada. Entendeu? Chave na chave. Como assim? É, aumentou o valor, né? O pagamento e tudo mais. Agora tá chave na chave. Então, você ganha, você ganha. E a boa notícia? A boa notícia é que o PNG vai aumentar, né? Eu vou te dar um dinheirinho a mais. Ah, aí sim. Mas aí, tu vai ter que ganhar a moto, né? Não, não. Pode ficar tranquilo que eu vou vencer. Deixa eu te falar. Tá vendo essa moto aqui, ó? Aham. Eu comprei ela recentemente. Não é que a gente for despachar a minha moto lá pra Chipping College de novo. Tem como você embarcar ela também? Não, tem. Mas primeiro, você tem que ganhar a outra moto que eu quero, hein? Não, não. Vou ganhar. Pode ficar suave. Mas o que a gente vai fazer? Hoje, né? Que horário? Cara, o horário eu vou te mandar no WhatsApp que ainda tá sendo fechado. Por causa do negócio de polícia e tudo mais. Ah, entendi. Pode crer. Não, beleza. Maravilha. Demorou. Agora como que eu vou levar essa moto aí? Eu não posso andar aqui. Ah! Você quer uma ajuda, né, fiote? É. E aí ia me esquecendo, tá vendo? Tá vendo essa Amarok aqui? Hã? A gente já preparou ela pra você. Inclusive, o parceiro já vai colocá-la ali em cima. Amarok? É. Isso acaba aqui, mano. Acho que não cabe. Fala aí. Acho que vai ter que colocar a moto na doidinha, viu, que tem pouco espaço. Ah, então fica à vontade. Eu vou com a Amarok pra casa. Não, beleza. Então, Rodolfo, se não for te incomodar, não tem como você levar, então, a minha moto na sua Amarok? Porque ele é menor, né? Caraca. Pode crer, pode crer. Só que eu só vou conseguir te entregar mais tarde. Não, não. Sem dúvida de cabeça. Me entrega na hora que eu vou embora, só. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Vambora. Deixa eu ajudar o carro. É, meu amigo, vou te ajudar a colocar o bagulho aí. Manobrar... A chefe tá aqui dentro, Rodolfo? Tá, tá, direito. Tá aqui? Vambora, então. Manobrar o bagulho aí. Caraca, mano. Olha o carro com os malu... Como assim, Rodolfo? Aquele é milionário, pai. Certeza, velho. Como é que é? Dote de rando do ano, pai. Vamos subir ela aí. Aê, meu irmão. Agora sim. Aê, Rodolfo. Fala, Fiat. Deu certo ali, ó. Vou sair com o caminhonete, viu? Ó, se liga. Pega isso aqui pra você. Tá vendo? Poxa, FBI? É. Ó, tu vai chegar no evento, tu vai levantar a mão com essa aqui. Que é a nossa carta do evento. Nossa, que susto, velho. Se eu chegar alguma coisa assim, eu achei que os caras iam matar eu, velho. Não, relaxa que aqui, a cidade é minha, cara. Não, maravilha. Obrigado, Rodolfo, pela oportunidade. Eu não vou te decepcionar, viu? Não, fica tranquilo. Eu só ganho a moto, filho. Não, eu vou ganhar pra ficar de boa. Valeu, obrigado. Ó, divulgando o horário e te mando no WhatsApp, fechou? Perfeito, maravilha. Obrigado, viu, cara. Valeu mesmo. Caraca, mano. Estouro, velho. Estouro no norte, mano. Bora, meu parceiro. Tá demorando, hein? Me desculpa, eu tô até pesado na moto. Eu guardo a minha motinha lá, parte de bom. Enfim, mano. Vou pro apartamento, vou tomar um banho. Pelo que eu tô vendo ali, o racha vai ser de noite, tá ligado, mano? Então eu chego lá, tomo banho, descanso um pouquinho, né, mano? Me preparo psicologicamente e fisicamente também. Porque, mano, eu tenho que vencer, mano. Espero esse carro passar que eu tenho que passar pra lá, porque esse carro, a minha, a gente quer que grande, hein? Isso aí é louco. Aí. 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 Passar aqui no cantinho, ó. O bolo é muito grande esse caminhonete, mano. Isso aí é louco. Mano, Rodolfo aqui, o cara é milionário em relação a dólares, tá ligado, mano? Não é milionário, tipo, igual milionário de reais que os caras lá em Chupingó. Não, o cara é milionário de dólares. O cara é... Pra nós, ele é trilionário, tá ligado? Isso aí é louco, filho. Bom, enfim, mano, vamos meter a marcha lá pro apartamento de noite. Vai chegar a hora do racha, filho. Vai vencer o bagulho. Aí, mano, já coloquei minha roupa de piloto. Tô seguindo aqui pela localização que o Rodolfo passou, mano. O bagulho já tá de noite, ó. Mano, essa pista aqui não tem nenhum carro, mano. Nenhum carro, nenhum carro, velho. Será que ele me mandou a localização certa, velho? Caraca, mano. Eu tô achando que eu tô no lugar errado, mano. Não vi ninguém ainda nessa pista que eu tô rodando, hein, mano? Caraca. Xiii. Chegou a mensagem aqui, deixa eu ver. Cadê você, meu parceiro? Deixa eu ir... Ah, cheguei, cheguei aqui, ó. Aí, mano, deixa eu parar aqui atrás aqui, peraí. Tá, priola. Ih, é só com duas motos que eu vou correr, mano? Ó o Rodolfo aí, ó. Ô, Rodolfo, tudo bem? Pô, cara, tive que gastar mais um dinheiro por causa de tu. Não, desculpa. Desculpa, é que eu tive imprevisto. Peguei uns trânsitos lá na Times Square, que eu nem sabia que tinha trânsito esse horário. Não, relaxa. Tá comigo. Ó, vamos tirar a moto daí e vamos já começar, hein. Opa, maravilha. É duas motos só, Rodolfo? Ah, aguarde que virá mais. Eu acho, ou se não vai ser só isso aí. Tô fechando com os caras aqui. Ah, pode crer, não. Beleza, vou tirar a moto ali que eu vou ir aquecendo ela, então. Amorou. Vamos tirar a braba daqui então, né, mano? Que talvez eu cheguei a mais piloto, né, mano? Aí, ó. Pegar a braba aqui de subir aqui, né, mano? Você tá louco, filho? Aê, mano. Aê, aê, bora, 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 mano. Tá na hora, tá na hora, hein. Pera aí, Rodolfo, eu nem liguei a moto pra poder esquentar aqui, mano. Bora, bora, você vai correr com os dois ali somente. Bora, bora, bora. O que o cara falou? Ah, ele falou que tinha oi de mongolade. Senhor, deixa eu dar parte... Pera aí, só cinco minutinhos, Rodolfo. É só a moto esquentar. Bora, bora. Caraca, mané. Aí, deixa eu estar esquentando. 59 segundos. Pelo amor de Deus, mano. O que você tá arrumando, parça? Esses gringos erruela aí, mano. Vai ter que ser assim mesmo, mano. Sem esquentar o bagulho. Vamo lá, vamo lá, mano. Devo de seco, vem. Fica maneiro. Não vou ficar sendo pego. Todos preparados? Sim, sedex. Go, go, go. Vou botar aí no já, trabalhando. Um, dois, três e já. Eita príola. Já ficou pra trás. Olha os caras vindo. Merda. Olha o outro maluco vindo. Caraca, vou ter que usar o nitro, mano. Vou ter que usar o nitro. Vai. O bagulho tá indo. Olha o nitro, o bagulho. Tá alcançando. Nitro de novo. O outro já foi. Cadê o outro? O outro já foi. Caraca, mané. Vai guardar o nitro pro final, mano. Mas o cara tá alcançando, velho. O outro passou ali no canto, velho. Olha o outro vindo. Vai, passei ele. Vai. Vai, filho da mãe. Vai. Vai, motorzão. Vai, motorzão. Caraca, os maluco tá pareado aqui comigo, mano. Ai, ai. Meu Deus do céu, manzareta não acaba nunca, velho. Ai. Olha o cara vindo. Nitro. Ai. O cara sumiu, velho. Meu Deus do céu, velho. Agora vai, agora vai. Olha, passei um. Já ficou pra trás. Vou o outro. Fico pra trás, velho. Caraca, mané. Que rachinho do motês aqui, mano. Os caras vindo a milhão. Os caras vindo a milhão, mano. O que tá me salvando é o nitro, parça. A moto desses caras é muito forte, mano. O cara vindo. O cara vindo. Tamo chegando. Tamo chegando, mano. Tamo chegando. Deixa eu usar o nitro aqui pra poder finalizar. Ai, ai, ai. Tchau, obrigado, filho. Olha a placa ali. Passa na placa e eu venço, mano. Vai, 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 vai. Freia, 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 freia. Caraca, mané. Venci, parça. Venci, mano. Olha lá, ficou brabão. Ih, olha os dois. Ficou brabo. Caraca, mané. Venci a corrida, tio. Cê é louco, mano. E motorzão, mano. É a braba essa aqui, mano. Essa daqui é a braba. Toma. Essa é a braba, tio. Cê é louco, filho. Bagulando demais, fruta. Olha. Mano, eu sabia que essa daqui não ia me decepcionar, parça. A moto não ia me decepcionar eu nunca, filho. H2R, turbão. Mexidona. Podia me ajudou ainda a mexer nela, filho. Bagulando com o canhão, velho. Tem que mandar essa mensagem pra ele também, né, mano. Claro que ele deu certo, filho. Se eu botar lá no Rodolfo, né. Olha o tonto aí, ó. Vamos passar ele aqui, ó. Acelerar tão tarde. Toma alcançando, olha lá. O modo dele é xoxa, mano. Uhul. Aí, mano. O Rodolfo vai ficar felizão, velho. Aqui, ó. Cadê ele? Cadê ele? Olha, Rodolfo. Aí. Já é. Isso aqui. Vem em cima, meu patrão. E aí, isso? Então, cadê nossas motos? Missão dada, missão cumprida, rapaz. Oi? Cadê nossas motos? Tá vindo aí, ó. Olha os caras aí, ó. Olha eles aí. Não, não é possível. Ô... Ô, Rodolfo, aí eu já não sei, cara. Eu fiz o papel que você pediu pra eu fazer, cara. Ah, vai pra casa e descansar, irmão. Tá, eu vou... Caraca, fica na filha da mãe, parça. Pode separar aqueles dois carros. Ok. Eita, poxa. Vai dar ruim pros malucos, hein? Os malucos... É, meu amigo. Meus parabéns, hein? Opa, obrigado, Rodolfo. Valeu, hein? Fica ligado que já tá prestes a hora de você voltar, hein? Não, não. Perfeito. Só vou pro apartamento. E na hora que você for pra eu poder ir embora, você me avisa, viu? Então vai se divertir, irmão. Tamo junto. Valeu. Obrigado, Rodolfo. Pegar a caminete lá e colocar a moto lá pra cima e vazar, mano. Aqueles caras lá já eram. Qualquer coisa, me liga. Beleza. Aí fiz a ligação pra não sei o que aí. Vai dar uma merda, hein? Olha lá. Olha lá. Vai atrás dos malucos, lá. Você é louco, filho. O pai venceu, mano. Você tá maluco. O pai venceu, mano.